São 17 armazéns especializados em carga geral e agranel, além de um centro logístico e industrial aduaneiro especializado em operações alfandegárias. Com soluções personalizadas e a determinação para evoluir de forma contínua, a Transcontinental Logística recebe agora o nosso reconhecimento. Quem recebe o troféu é Denise Maria Vietti Vittencourt Fracaro, diretora-presidente da Transcontinental Logística. Prêmio Exportação RS, o Oscar das Empresas Exportadoras do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra de conversar com a Denise Fracaro, da Transcontinental Logística. Denise, como é receber esse prêmio, o sentimento, a dimensão de celebrar hoje aqui a DVBR? É maravilhoso porque estamos no mercado completando 50 anos e é maravilhoso em função de que eu dedico a todos os meus colaboradores, porque sem eles não estaríamos nesse ranking. A Transcontinental tem tradição, tem trabalhos de muita confiabilidade, solidez. Possuímos um terminal retroportuário grande, hoje ele ainda é o maior do Rio Grande do Sul e ainda dispomos de um armazém alfandegado, o CLIA, que é um centro logístico industrial aduaneiro que está para atender todos os exportadores e importadores do Rio Grande do Sul em diversas modalidades. Com certeza uma logística de excelência para atender, claro, fazer o Rio Grande do Sul crescer, mas atender todo globalmente, uma capitalidade muito grande. Exatamente, para atender todos e sempre estamos nos aperfeiçoando para conseguir completar os serviços com excelência. Parabéns, Denise, parabéns a Transcontinental, mais uma vez hoje celebrando a conquista do BRS, o Oscar da exportação. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês. Uma boa noite, obrigada.